Oh meu Deus do céu Dá uma arrancada aqui agora quase que eu veio pra trás Fala cambada velho Tamo aí junto, olha aqui velho Hoje eu tô aqui na garupa do mozão Ela tá aqui pilotando a banana velho É só pra vocês verem como é ruim velho andar na garupa O cara odeio andar de garupa velho, odeio, odeio Andar de garupa é muito ruim cara, tu não vê direito as coisas Eu gosto de tá ligado, não tem nada Olha aí o capacete que ela tá usando É meu capacete antigo, tem a minha tatuagem aqui ó Eu tô atrás do meu braço, deixa eu dar um tapa aqui na cabeça dela Então é isso velho Tamo junto, olha aí velho É muito ruim andar de garupa velho Garupa é de pena E ela quer arrochar velho Olha um vídeozinho diferente aqui Só pra vocês terem a visão daqui velho de trás Porque velho a galera fica reclamando né Ah, não sei o que lá O cara que tá pilotando geralmente Não, que tô anda muito torto Eu sou um bebê Tá muito torto no garupa e tal Aí a pessoa fala Não, é porque dói na costa Aí tu fala, ah, dói nada Não dói não caramba Ah mozão, vai devagar mozão Então Cara, é horrível a sensação velho A sensação é muito ruim É horrível 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 viu Opa 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 Rapaz, não vai deixar isso aí cair não Não vai fazer vergonha pros inscritos não velho Vai garoto Ah, com três até eu faço né Boa moleque Então galera Dando uma voltinha aqui na cidade na garupa Caraca velho Tá um calor danado Ô meu Deus do céu Dá uma arrancada aqui agora quase que eu vou ir pra trás Rapaz Vira aqui Eu tô guiando ela aqui que eu tô indo no dentista né velho E a gente tá Falei pra ela, não, hoje é tu que vai pilotar essa parada bem aqui velho Ela já tá me levando E aí tu, tu confia? Deixa tua namorada pilotar tua moto Ou então deixa tua mulher pilotar a moto Hein? Diga lá Tem cara que não deixa né velho Tem cara que não gosta que a mulher pilote a moto Ou então a namorada pilote a moto Tem cara que não gosta de jeito nenhum Eu não tenho essa frescura velho Eu confio nela pilotando Ela tem a motoca dela também né Claro aí fica mais fácil né Ela tem a moto dela também então Aí já ajuda Cheguei aqui no dentista galera Vou fazer a manutenção aqui rapidola Já a gente volta É galera, saindo aqui do dentista já O mozão pediu a regra aqui da pilotagem velho Quem é viciado em moto é nós velho Nós gosta Né? Não abro mão não de pilotar banana não velho Ela não tá acostumada né cara Com moto grande assim Grande sim né Grande Pode falar Porque a dela é uma 125 Opa 150 A dela é uma 150 pô Aí Ela fica com receio de pilotar E aí vem aquele negócio na cabeça que eu também não gosto A moto dos outros Não é igual a nossa né velho Aí já viu né Mas ela abriu mão velho da banana aqui Vou levar vocês comigo Já que ela não quer Já que ela não quer Nós quer Né? O que é isso? O que é isso? A nada nervosa velho Ela já tá batendo aqui na minha barriga aqui pra ir devagar E aí Olha aí molecada Molecadinha ali quase entrando no meio da pista velho E aí Mas apareceu hoje outra pouco Opa quase que não sai Apareceu hoje outra proposta velho pra vender a banana olha Eu sei não hein Eu sei não sei não sei não Tô vendo que essa banana já tá pra Pra outro assumir já Eu tô até vendo isso já Pô velho não quero vender ela sabe Mas Dependendo da proposta né meu filho A gente vende Assim velho Enquanto isso a gente vai chicando aqui nela aqui velho Aí eu tenho essa dúvida aqui agora Eu tô com 715 Km rodado com esse óleo Que eu coloquei aqui nela Eu gosto de usar óleo No máximo mil quilômetros entendeu Eu sei que dá pra andar mais Mas eu não gosto velho Eu gosto de deixar sempre o óleo limpinho Óleo clarinho E amanhã eu tô viajando cara Tendo pra parar as pernas com ela E daqui a pouco eu tô indo pra São João E de volta São João são 100 Já tô com 700 e pouco 720 Vai pra 820 Parar o pé vai 170 Aí eu vou chegar aqui já esguelado Já com 1100 Por aí Pô velho Aí tô na dúvida que se eu troco logo o óleo dela Se não troco Não sei se eu troco logo agora Mas vou fazer o seguinte velho Vou em São João e volto com esse óleo Na volta já troco pra amanhã Certo Melhor né velho Porque a gente tem que tá ligado nessa parada de nego Só que é andar Só que é andar na moto Só que é andar no que é andar Não se liga no óleo velho Aí a moto bate o motor Começa a zoada Tem que ficar ligado nisso aí galera ó Fica ligado no óleo Tem que marcar Quilometragem do seu óleo pô Comprar um óleo de qualidade também O óleo que eu uso ele é Ele é tipo sintético sabe E ele dá pra andar 1500 km tranquilo Mas só que eu que sou enjoado mesmo Eu que não gosto de usar entendeu O meu bateu mil e eu troco velho E a minha moto ACB No caso ela usa um tanque Um litro e meio entendeu do óleo Que ela usa Tem moto aí quando é 125 Quando é 150 Só um litro de óleo Ela não Ela tem que ser Eu tenho que comprar 2 litros e guardar meio Entendeu? Pra próxima troca Pra próxima troca Mas é isso eu vou verificar aqui agora Vou ver aqui como é que eu vou fazer Se eu vou trocar óleo Bora ver Então é isso Vou dar esticada aqui velho Que eu tô correndo aqui Tenho um compromisso daqui a pouco Valeu, valeu Tamo junto É nóis Ah não, vou encerrar ali na ponte né velho Será que vou conseguir encerrar na ponte ali? Bora ver se vai rolar Bora ver se vai rolar Eu gosto de encerrar os vídeos na velô né velho Será que agora tá difícil aqui nessa ponte velho Bora ver se conseguiu aqui Uau Valeu É nóis Tamo junto